Ei, você aí de chapéu? Isso, você mesmo. Aproxime-se. Sabia que você tem um irmão gêmeo? E ele quer dar um recado para você. E está aqui. Só quem viu o like embaixo da bota do Woody vai pegar leopardo no próximo giro. Ou qualquer fruta mística. Eu confesso para vocês que ontem foi a gota d'água. Quando eu fiz a missão para conseguir esse item aqui, eu percebi que o meu PVP é um lixo. E eu preciso reverter isso. E para fazer essa ação, estou aqui com ele. Comece o X1, Frog. Eu tenho que treinar muito, pessoal. Muito. Toma, Frog. Vai, capitão. Se ligou? Se ligou no combo, Frog? Frog não está falando nada porque está nervoso. Peguei ele de novo. Vem, Frog, vem. Foi se transformar, é? Estava miadinho e foi se transformar. Peguei ele. Peguei ele. Toma! Ah, então se ligue. Vamos ver quem vai tirar mais. Vamos ver quem vai tirar mais. Toma, toma o meu combo. Toma, Frog. Toma, Frog. Toma! Muito boa, capitão. Ai, eu fiquei em silêncio há alguns minutos porque eu tenho que me concentrar. E eu confesso para vocês que eu não estou tão bom assim no PVP. Isso que eu nem ativei o meu haki. Ai, capitão. Eu vou treinar bastante. E eu vou chegar lá ainda. Então, Frog. Eu me considero horrível no PVP. E se tu perdeu para mim, significa que tu é pro player? Eu sou pro player, capitão. Olha só esse combo, Frog. Esse é o combo da fruta. Ó. Era para me ter segurado. Depois eu pego tu aqui, ó. E pow! Depois eu pego aqui, ó. Ó. Ó o combo, ó o combo. Viu? Que som magnífico. Que som magnífico. Gostou, Tets? Não gostei. Asmei. Para de se transformar em dragão e cheguei aqui perto. Olha só o item que eu desbloqueei ontem. Você não estava para presenciar esse grande momento. O senhor conseguiu, capitão. Pois é. Eu consegui. Agora quem vai levar um combo é você. Não. É brincadeira. Ai, ai. Como eu tenho que treinar PVP. Como eu tenho que treinar. Capitão, capitão. Esse dente de ouro aí. Hã? 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 Eu não acredito. Você notou? É claro que eu notei, capitão. É claro. Eu vou perguntar só uma vez. Não mente para mim. Hã? Na verdade, capitão. Não, eu não notei. Eu ouvi do Ked e do Frog. Eles me falaram que o senhor pagou mil robux nesse dente. Você não notou, então? Você falou só para me deixar feliz? Sim, senhor. Porque é isso que os amigos fazem. Eu não acredito. Eu preciso deixar esse colar em evidência. Afinal, foi mil robux. Porque ele tem muitos diamantes. E ele é muito raro. Alguém tem alguma ideia? Capitão, dá para o senhor ficar sem camisa, hein? Ou talvez trocar capa. Não sei. Mudou um pouquinho essa skin. Pois é, capitão. Acho que ficaria maneiro. Fazer um novo uniforme. É, capitão. Um novo uniforme. Eu amei a ideia. Vou fazer isso agora. Só que antes. Combo! Toma! O que eu peguei? Porra! Nossa, graça! Esse combo da fruta da massa é muito poderoso. Depois de algumas horas, eu criei. Estou muito ansioso para jogar ela dentro do jogo. Finalmente! 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 Esse é o meu novo visual. Eu amei! Agora eu quero ver quem não vai notar o meu pingente insano. Ficou muito insano, capitão. Esse visual ficou brabo. Muito alegria! Muito alegria! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Chega a me cegar de tão brilhante. Para de ser falso, seu falso! Perdão, capitão. Olha só! E muito insano. Que massa! Demais, capitão! Eu estou muito chavoso! E é claro que eu não vou tirar o meu casaco. Porque eu adoro ele. Ele é um dos itens mais raros e difíceis do jogo. Para nosso dia começar, vamos girar uma fruta. Já girou uma fruta hoje? Eu ainda não. Então tira a cena do ouvido e vem girar conosco. Gostou da minha nova camisa? Amei, capitão. Notou alguma coisa que eu estou usando no meu pescoço? Olha, capitão. Que bonito, capitão. Quanto custou? Mil Robux. Foi baratinho. Mil Robux. Isso não é barato não, capitão. É brincadeira que eu usei os Robux do Tets. Vamos ali. Girem, girem, tripulação. O dia só começa quando a gente pega uma fruta baixada. Ai, que lixo. Uma falcon fruit. Como eu estou usando a cabeça do galo, veio uma fruta de ave. Vou comer. Meu Deus. Ah, vou comer também. Nossa. Veio só fruto horrível. Vem aqui vocês. Vou dar uma missão para vocês. Hippie Guy. Oi. Eu já tinha te dado uma missão ontem, não tinha, Hippie Guy? Sim, eu já cheguei hoje no nível mil e seis. Sim. Hoje eu vou tentar chegar no mil e quentes. Coisa boa, Hippie. Pera aí. Tem alguém ali escutando toda a nossa conversa. Alienígena. Não é uma alienígena, Tets. Está na cara que é o pai do Cat. Está disfarçado. Eu sabia. Eu não sou o pai do Cat. Ai, que medo. É o pai do Cat, sim. Levanta e vem aqui fora. Vem. Vai, levanta, bora. Peguem as armas. Escoltem ele. Peguem o Trabuco, Frog. Peguem o Trabuco, Frog. Pera aí, Capitão. Vou pegar o Trabuco. Isso. Vai, levanta, irmão. Calma, pessoal. Calma. Eu só estou de passagem aqui. Tomando um belíssimo de um café. Por que que tu está com essa máscara de alienígena? Disfarçado, hein? Mas eu não estou disfarçado. Esse sou eu. Esse é o meu rosto. Admite agora. A voz é a mesma. Você é o pai do Cat. Olha só. Corpo de gato, cabeça de alienígena. Ele acha que me engana. Revele a sua verdadeira face. Agora. E não se faça de desentendido. Verdade. Não se faça de desentendido. Atira nele, hippie guy. Eu farei isso, então. Olha quem chegou. Sombra. Oi. Tudo bem, Sombra? A gente está no meio de uma treta aqui. É. Depois eu te pergunto sobre a missão. Ele se foi. Provavelmente ele está ali. É o pai do Cat mesmo. Eu sabia quem era o pai do Cat. Como que vocês descobriram isso? Que era eu? Essa pergunta está muito idiota. E pergunta idiota, tolerância zero. Tragam ele para fora, pessoal. Vem, vem agora, irmão. Vem agora. Tragam ele para cá. Vamos. Traz ele para cá, hippie guy. Empurra ele, hippie guy. Vamos, pai do Cat. Vamos lá. Se afastem, pessoal. Agora o pai do Cat vai ter o que merece. Toma. Não. Toma esse combo. Isso, capitão. Isso foi pela prisão e na masmorra. O pai do Cat se foi, pessoal. Comemorem. Isso foi pela vez que ele levou nós para a masmorra. Mas vamos ali. Tentar entender o porquê que ele estava espiando. Desembucha. Eu vou perguntar só uma vez. Ou se não, o senhor não vai conseguir mais sair do café. E vamos sempre levar a sua bounty. Tá bom. Meu filho que mandou viajar vocês. Porque vocês estão querendo pegar a bounty do meu filho. Escutou isso, frog? Ele é um doido da bounty. Capitão, capitão. Eu vou contar a verdade. Eu e o Cat ontem, eu chamei ele para um PVP. Daí ele não aceitou perder e chamou o pai dele. Eu não acredito. O Cat está correndo de PVP até para o novato. O que é isso? O filho não pode perder mais Bounts. Meu filho só tem que ganhar. Ô, pai do Cat. Olha bem no meu olho aqui. O seu filho está na bola sete, entendeu? Você sabe jogar sinuca? Não seria a bola 8? Não seria a 15? Meu Deus, frog. Cadê o seu filho? Que eu vou pegar a bounty dele. Não, quer dizer, eu não vou mais pegar a bounty. Confia. Pode dizer para ele que está tudo resolvido, tudo bem? Você quer que eu acredite nisso? Eu vou falar para o meu filho vir aqui para pegar vocês de porrada. Tá bom. Disse por ele tentar a sorte. Some daqui. E eu acho bom você girar uma fruta. Gira uma fruta agora. Gira e joga ela no chão. Quietinho, sem movimentos bruscos. Aqui é a zona segura. Se você não der uma fruta, você não vai mais poder sair da zona segura em paz. Vai, dropa a fruta no chão. Cara, essa fruta tu não precisa nem jogar fora de tão ruim. Mas joga para nós fazer raid. Joga agora. Toma. Agora me deixa em paz. Deixem ele em paz, pessoal. Hippie Guy. Pega ele. Ele está sem PVP ativado. Vai ficar com o PVP desativado durante 15 minutos. Ele está com o PVP ativado. Isso, Hippie Guy. Isso, Hippie Guy. Cadê ele? De novo, não. Isso. Boa, Hippie Guy. O Hippie Guy está em uma posição de luta. Está tudo bem com você, Hippie Guy? Está tudo bem, sim, Capitão. O que está acontecendo com ele? Será que o pai do Cat lançou algum veneno nele? Alguma raiva de gato? Alguma coisa? Porque olha aí ele. É Pilates, Capitão. É Pilates. Cara, isso está meio estranho. Ô, Hippie Guy, está tudo bem mesmo, cara? Eu não sei. Eu estou com vontade de matar vocês, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. O quê? Ele está sendo controlado pelo mal. Tu está com vontade de eliminar a tripulação? Eu não sei o que está acontecendo comigo, Capitão. Desculpe. Todos saem de perto. Saem de perto dele, pessoal. Eu não posso atacá-lo, porque ele é da nossa tripulação. Eu não sei o que fazer agora. Caramba. Acho que agora ele voltou ao normal, pessoal. Voltou também. Estou bem, estou bem. Nada como os bons tapas na cabeça para resolver. Muito obrigado, Tets. É nóis. Está aí, John? Estou aqui. Ô, John, tu chegou aí com a sua perninha de 17 mil Robux e não falou nada? Não. Tu pode girar uma fruta, John? Não, já girei hoje e vem uma quake. Sombra, você pode girar uma fruta, Sombra? Estou sem dinheiro. Ai, como o mundo é injusto. Enquanto o John mascarado ali, 17 mil Robux numa perna, o nosso amigo aqui, ó, não tem dinheiro nem para girar uma fruta. Ô, Sombra, aqui na nossa tripulação, nós não perdoa isso. Você tem que juntar recurso. Mas como? Rip Guy, tira essa espada dele, Rip Guy. Se acalme. O Rip Guy está meio estranho. Ninguém aqui pode girar uma fruta, né? Não. E só veio fruta xexelenta. O Rip Guy sonha em ter a fruta do leopardo. E para isso, ele tem que pegar nível 1500. Só que agora eu estou achando ele meio estranho. Vocês não acham? Pois é, né, Capitão? Essa minha tripulação está me deixando maluco. Pessoal, a próxima missão vai ser o seguinte. Eu removi o cat da tripulação para que a gente consiga dar dano nele. E quando ele aparecer, nós vamos capturar muita balte dele. Estava eu e o cat na sala VIP. Daí eu chamei ele para um PVP, certo? Daí ele conseguiu me matar uma vez. Daí na segunda vez... Capitão, então você está olhando para mim? Não é o Rip Guy que está falando? Não. É o Sombra? Desculpe, Rip Guy. Termina a sua história, Sombra. Eu estava olhando para o Rip Guy porque eu pensei que era o Rip Guy que estava falando. Daí ele conseguiu me matar uma vez. Daí eu consegui matar ele duas vezes. Daí eu saí lá para o terceiro mundo. Ele pegou o God of the Human e estava de Quake. Daí eu não consegui, só que eu peguei balte dele. O novato levou o cat duas vezes. Comemorem! Boa! Isso aí amassou. Amassou, novato, amassou. Eu quero ver se você é bom mesmo. Vamos fazer um X1 comigo. Venha, Sombra! Será que eu vou conseguir levar o Sombra? Ele levou o cat duas vezes. E o meu PVP, eu confesso que eu tenho que treinar muito. Eu não estou para o player com essa fruta ainda. Todos em seus posicionamentos! Não vai lhe ajudar, tá? Tá bom. Aqui ninguém ajuda. Aqui nós só torce. Vamos lá. Confesso para vocês que eu estou nervoso. Está valendo? Está valendo, meu amigo! Bora, Capitão! Bora! Nossa, o que que é isso? Essa fruta do gelo... Me congelou duas vezes, pessoal! Nossa! Peguei! Nossa! Peguei! Boa, Capitão! Não, não! Não! Eu não acredito. Como assim? Ele me levou com essa fruta catinguenta do gelo! Parece até que eu não tinha dedos o suficiente para fazer esse PVP! Agora eu vou me vingar. Agora eu vou me vingar. Vou com a minha Leopardo. Vamos mais um X1? O cat veio de Leopardo e perdeu. Ai, meu Deus! Valendo! Vai, bora! Acabar com ele, Capitão! Que quantidade de combo é essa? Nossa, eu não estou acertando um dano nele! Não, vai, Capitão! Vem, vem! Eu não sou o cat! Não! Meu Deus! Eu tenho que treinar muito, pessoal! Ai, eu estou ficando louco! Como assim? Eu não admito isso. Vamos mais uma vez. Capitão, Capitão, lua cheia. A raça que eu tanto quis... Eu já volto, Capitão. Eu já tenho uma Gol V4 Full. Vamos, Sombra, mais uma vez. Agora eu não vou pegar leve. Valendo! Ah, o quê? Ah, o quê, bebê? Ah, o quê? Vem! Vem! Vem, vem! Ah, agora apelou para seu guíter, é? Agora é briga, ficou séria! V4 contra V4! Vem, vem! Não corre, não! Não corre, não! Não! Esse menino... O que esse menino fez comigo? Ai, pelo menos a nossa tripulação está com membros incríveis! Só que eu não posso passar essa vergonha, pessoal! Eu tenho que treinar muito PVP! Eu fui humilhado! Eu fui humilhado! Como você fez isso, meu amigo? É que assim, eu estou muito acostumado com PVP e posso contar uma coisa? Eu tenho quase todas as raças V4 Full do jogo. Então, tu é um Pro Player. É quase igual o John. O John tem todas as frutas do jogo e eu tenho quase todas as suas raças V4. Então, você me humilhou. Pois é, Capitão. Pois é nada, Frog! Ele te acaba com o clique. Não acaba nada. Eu ganho de ti, Frog! Vamos embora. Calma, pessoal. Ô, John, me leva lá para trocar de raça, John. Lá para Gol. Me leva lá para Gol, por favor. Vamos embora. Gol contra Gol, me leva também. Não, não leva ele, não! Ai, vamos lá. Faz muito tempo que eu não pego esta raça. Faz muito tempo. Então, agora, eu voltei. Agora eu voltei a ser Gol. Infelizmente, a minha raça Gol ainda não está na quarta engrenagem. Quer fazer um X1 agora novamente comigo? Capitão? Fala, Sombra. Você achou forte? Eu te achei muito forte, Sombra. Só que eu não queria falar nada. Sombra, agora que eu estou com a minha raça V4, eu tenho certeza que eu consigo te eliminar. Está preparado? Estou. Venha! Vai, já? Eu dei um combo nele extremamente forte e ele não teve nem reação. Vocês sentiram o medo dele depois que eu peguei a minha raça V4. Faz tanto tempo que eu não me transformo nela e eu vou me transformar nela agora. Tets, eu quero me transformar em V4. E eu preciso da sua ajuda, Tets. Eu também quero me transformar em V4. Pode bater, pode bater, capitão. Minha raça Gol está para vir depois de muito tempo. A minha tem corvos. Deixa eu ver. É verdade. Eu preciso pegar a quarta engrenagem. Toma, Sombra. Agora que eu consegui eliminar ele muito fácil com a minha raça V4 Gol, ele está com medinho. Mas eu quero ter corvos aqui em cima da raça, porque ela ainda não está no nível máximo. E para isso, eu preciso da ajuda da minha tripulação. Você que quer fazer parte da tripulação do Papi Clash, deixe aqui nos comentários o seu meio de contato. E comenta aqui dicas para me melhorar no meu PVP. Eu quero ser um pro player. E eu sei que eu estou longe de ser, mas nós está tentando. Porque nós nunca desiste dos nossos sonhos. Fica a dica para você. Nunca desista dos seus sonhos também. Um forte abraço. Acabei sendo humilhado ali pelo Sombra, mas depois... Eu dei um combo nele, que ele chegou a inventar uma desculpa que foi resetado. Mas ele foi eliminado, apareceu ali, ó. Eu eliminei ele, eu dei um combo insano. Mua! 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 Mua!